Eu sou Aracélia Carvalho Olá pessoal, sou o Jotajames Estaremos logo mais aqui em Esperantina, Piauí diretamente do Batatas Grills apresentando a live da banda Voyagers E convido você e sua família para se inscrever no canal Jotajames Áudio e Vídeo Compartilhe os vídeos com seus amigos nas redes sociais Ative o sininho e receba novas notificações de novos vídeos Não esqueça de deixar o seu like e até mais É, pra dançar eu vivo nessa Ai, que coisinha gostosa Você linda me olha O povo se me vê E eu quero te amar Ai, que coisinha gostosa Você linda me olha O povo se me vê E eu quero te amar Estou bom o que você Alguém eu sou te amar Me rola, me paix得 Me rola do teu olhar Estou bom o que você Alguém eu sou te amar E rola, me paix pozwol Alguém eu sou te amar Ai, que coisinha gostosa Você linda me olha O povo se me vê E eu quero te amar Ai, que coisinha na chorada Você linda me olha O povo se me vê Alguém eu quero te amar Estou louco com você, tá com o meu salto e trapa Viva o meu, viva a escola, viva o lá no teu olhar Estou louco com você, tá com o meu salto e trapa Viva o lá no teu olhar Aqui coisinha doyon erito, a torcerita me olha O fogo sube no pé e eu quero en��ar Aqui coisinha doон erito, a torcerita me olha O fogo sube no pé e eu quero enumerar Estou louco com você, tá com o meu salto e trapa Viva o lá no teu olhar Estou louco com você, tá com o meu salto e trapa Viva o lá no teu olhar É pra dançar! Todas as pessoas não entrem com a fila play rock de estúdio! Play Handic Studio! Vamos nessa dança! Eu nunca pensei que vou se te amar! Pois aconteceu, agora o que vou fazer? Mas do meu bem estou apaixonado! Não quero sair, mas nunca do meu lado! É pra valer! Você pode crer! Quero viver a vida inteira com você! É pra valer! Você pode crer! Quero viver a vida inteira com você! Eu nunca pensei que vou se te amar! Pois aconteceu, agora o que vou fazer? Eu nunca pensei que vou se te amar! Eu nunca pensei que vou se te amar! Eu nunca pensei que vou se te amar! Pois aconteceu, agora o que vou fazer? Eu nunca pensei que vou se te amar! Eu nunca pensei que vou se te amar! Eu nunca pensei que vou se te amar! Vou ganhar! Eu nunca pensei que vou se te amar! Vou ganhar! E vou ganhar! Eu nunca pensei que vou se amar! Eu nunca pensei que vou só amar! Vou ganhar! Eu nunca pensei que vou ser um século! Mais uma razão pra você Ai, ai meu Deus O que fazer para aceitar Quantos problemas se separar E eu só vou saber o que é chorar Não consigo ser feliz Caminhando lado a lado com a solidão Dói demais Essas batidas no meu coração Vamos lá, meu rei, meu amigo Sai do Deus, o seu desejo Faz bater minhas razões, meu Deus Porque eu sou tão apaixonado E totalmente estressado E sem saber o que fazer Dê-me, 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 dê-me Com esse amor Ai, ai meu Deus O que fazer para aceitar Quantos problemas se separar E eu só vou saber o que é chorar Não consigo ser feliz Caminhando lado a lado com a solidão Dói demais Dói demais Essas batidas no meu coração Vamos lá, meu rei, meu amigo Sai do Deus, o seu desejo Faz bater minhas razões, meu Deus Porque eu sou tão apaixonado E totalmente estressado E sem saber o que fazer Fácil, fácil, fácil Fácil, 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 fácil Fácil, 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 fácil Fácil, 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 fácil Fácil, 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 fácil Fácil, 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 fácil Fácil, 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 fácil Fácil, 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 fácil Fácil, 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 fácil